Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Asconcelos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre direcionamento de links e como isso pode te ajudar a vender mais como afilhado, mas antes disso se você é um afilhado se você quer aumentar suas vendas como afilhado, se você quer aprender a como criar um negócio online aproveita e já se inscreva aqui no canal e deixa o like no nosso vídeo deixe seu like no nosso vídeo porque nos ajuda muito, dá uma trabalheira fazer esse vídeo aqui e seu like nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e alcançar mais vidas, ok? então vamos lá, redirecionamento de links, isso é muito básico na parte do afilhado isso é uma coisa que a gente aprende sobre links, sobre redirecionar links só que muitos, muitos, muitos afiliados não dão atenção eu não dava muita atenção isso lá atrás e depois de a médio e longo prazo isso foi me trazendo alguns problemas e por que, tá? primeiro vou falar o que é o redirecionamento de links então vamos aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar exatamente isso aqui na tela do meu computador bom, então agora aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar aqui o que é essa parte redirecionar links de forma eficiente e que vai te ajudar muito, muito na sua caminhada a médio e longo prazo o que você tem que entender é que você como afilhado vai promover vários produtos e vai divulgar vários links pela internet seja no seu blog, seja no Facebook, seja no Word Word, seja no canal do seu YouTube e tudo mais e pra que você faça isso, seu link, quando você compartilha seu link, promove seu link cada link, você tem que ter ideia que ele é um ativo ou seja, aquele link vai te trazer, vai te gerar uma venda você vai colocar aquele link, ele pode até não fazer a venda agora mas em algum momento ele pode fazer a tua venda por quê? porque você vai compartilhar esse link em vários lugares por muito tempo e por aí vai e depois de um certo tempo de afiliado você vai ter links espalhados por tudo que é lugar que você nem lembra mais então eu vou te mostrar aqui o que normalmente o afiliado faz deixa eu ajustar aqui eu vou botar aqui então normalmente quando a gente vai lá na Hotmart e a gente se afilia lá e pega o link a gente tem um link do produtor, certo? e a gente promove, muitos afiliados recentes promovem o link direto da Hotmart o que que acontece, tá? esse link aqui, ele é um link da Hotmart, de afiliação que leva para um produto eu vou pegar aqui como exemplo eu vou clicando aqui nesse link ele vai me levar para o produto forma negócio online que é do Alex Vargas eu estou promovendo e sai promovendo esse produto esse aqui é o link da Hotmart esse link aqui por causa que ele é um link de afiliado ele traz várias referências aqui numeração, Hotmart, Go.hotmart então ele é um link feio, tá? feio e o que que a gente faz? deixa eu só trazer aqui e o que que normalmente a gente faz? a gente vai, o afiliado vai lá e usa um serviço grátis porque o afiliado ele não quer ter nenhuma ferramenta para isso ele acha besteira e por aí vai, tá? no início o afiliado toma essas atitudes então esse vídeo é mais sim um vídeo explicativo para que você não faça isso, tá? então o afiliado vai lá e cria no Bitly eu muito fiz isso, tá? vai lá no Bitly e cria no encurtador o seu link de afiliado novamente esse link de afiliado aqui vai levar também para o mesmo produto é um link de afiliado no Bitly, certo? ó, vai levar para o mesmo produto eu vou estar demorando um pouquinho mais e vai levar para a página do FNO, tá? não vou esperar aqui ele abrir mas ele vai levar também, certo? só que o que acontece? o link do Bitly também é um link feio e por incrível que pareça a internet, ainda mais nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão acessando a internet agora e as pessoas veem um link desse aqui é um link feio outra, você não tem controle desse link e você vai entender o que que é esse controle desse link você criou uma vez o encurtador colocou lá colocou seu link de afiliado ele encurtou para você ok você promoveu se você espalhar esse link aqui por muito tempo muito tempo muito tempo muito tempo e esse produto der problema esse produtor der problema ou você queria fazer um teste com uma outra página do produtor ou você queria fazer uma coisa você vai ter que refazer ou seja, criar novamente o link do Bitly e passar por tudo aquilo isso de fato não vai ser possível é possível você fazer o link mas você voltar exatamente no lugar que você largou e colocar vai ser praticamente impossível vai ser ao longo de um tempo é muito muitos links que você vai largar na internet então isso não vai ter como você se lembrar faz parte então você perde aí uma possibilidade de fazer uma otimização nos seus links porque você está usando o Bitly por exemplo fora alguns problemas que dizem que o Bitly dá eu não uso mais o Bitly mas sai fora do ar e tudo mais mas continua sendo continua sendo um link feio Bitly não fala nada agora eu vou te mostrar qual a forma certa a forma certa é o seu domínio o seu domínio barra o produto ou barra a nomenclatura que você coloca como por exemplo esse daqui e você consegue fazer isso redirecionando o link você vai abrir o FNO você consegue fazer isso redirecionando o link e tudo mais então esse aqui é o formato certo esse aqui é o formato certo e como é que você faz isso você pode fazer isso com um plugin de redirecionamento de links que a gente vai mostrar agora tem duas versões tem o Super Links versão grátis que você pode utilizar e vai poder usar a forma redirecionamento de links e tem o Super Links versão Pro que é já que tem mais funcionalidade esse plugin foi desenvolvido para afiliado isso que eu quero que você entenda foi desenvolvido para afiliado de um afiliado para afiliado ou seja eu vivi há 10 anos já vivo mais de 10 anos trabalhando como afiliado iniciei provavelmente a minha história é muito parecida com a sua eu era frentista comecei a trabalhar como afiliado e comecei a ter resultados e tudo mais e com o tempo com a experiência com os problemas com os erros com a possibilidade de ganhar mais o que eu tinha mas eu não tinha essa ferramenta eu juntamente com o Carlos Lourenço e o Thiago que é um programador aqui da empresa nós criamos o Super Links em cima dessa necessidade e eu tenho certeza que você afiliado vai gostar muito então voltando aqui eu vou te mostrar aqui o Super Links então olha só que legal aqui no Super Links você consegue fazer isso de forma fácil tanto na versão grátis quanto na versão Pro então versão grátis você vai fazer isso que eu vou te mostrar agora você vai estar vai ser possível fazer na versão grátis isso que é interessantíssimo você vai vir aqui criar links adicionar links e vai poder configurar o seu link de forma simples colocando aqui o nome no meu caso se fosse a FNO eu criaria uma categoria FNO isso na versão grátis está disponível FNO colocaria aqui salvaria ela ela já existe essa categoria está dizendo aqui categoria FNO nome colocaria o nome do link FNO e aqui colocaria endereço do link e aqui eu colocaria como eu quero que esse link se chame então ficaria o endereço do meu domínio olha só meu domínio agora só vai no zero barra barra FNO aqui eu acredito que não seja possível mas eu vou colocar vamos deixar assim só pra ver e aqui o que eu colocaria o meu link de afiliado que é esse daqui ó esse daqui certo eu viria aqui e colocaria aqui pronto tá salvaria esse link vou ver se é possível é possível ó FNO clicando aqui ele vai redirecionar para o FNO o que tem de tão mágico nisso que é uma coisa tão básica porque que isso é tão importante o grande lance é que você vai espalhar links pela internet vai ser a tua vida vai ser isso aí espalhar links pela internet sendo a tua vida você não pode perder o trabalho que você faz cada ação que você faz ela tem que ter como objetivo em algum momento de trazer um resultado então cada ação que você faz com os seus links de afiliados tem como objetivo de ser um ativo ou seja o que é um ativo é que vai trazer renda em algum momento algum benefício alguma coisa tá e uma vez que você espalha e se você já usar essa estratégia aqui do do super links aqui com os super links e a versão grátis faz isso tá tem categoria tem tudo bem legal bem organizado tá top a versão grátis é só clicar aqui na página e colocar o seu e-mail e receber o super links direto no seu e-mail não precisa fazer mais ativação só instalar e funcionar certo então vamos lá eu vou te mostrar depois no final da parte como você vai fazer tá ó vamos supor que você espalhou vários links você tem várias categorias como eu tenho aqui ó eu tenho várias categorias eu tenho do FNO eu tenho do WhatsApp do Tutorial Super Links eu tenho do Avenger eu tenho várias 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 e tem outros links meus que eu vou mostrar aqui pra você que não tem você não vai conseguir escapar dessa dessa linha tá você é um afiliado e você vai ter vários links espalhados olha só é Black Friday é Google Ads é Instagram é um bando de produto que a gente começa a promover e a gente não quer perder vamos supor que em algum momento você tá promovendo um produto e você promoveu várias vezes aquele link e aquele produtor ele criou uma outra página alternativa uma outra página legal ou esse mesmo produtor tirou o produto do ar quer dizer que todo o trabalho que você fez promovendo o link do Bitly esses links é afiliado aqui quando ele sai fora do ar vai dar o que? página temporária não vai funcionar a pessoa vai chegar e vai dar empate temporária não vai ser levada pra lugar nenhum e se você tiver usando um link com redirecionamento o que que você vai poder fazer ou pegar um produto relacionado aquele produto que saiu certo? ou você mesmo vai criar uma página de captura vai colocar e você tem o controle isso é poderoso talvez agora que você tá iniciando você não consiga ver isso mas a médica no prazo isso vai ser muito muito importante pra você isso aqui te gera vendas tá? então o que você pode fazer você pode vir aqui no meu caso aqui por exemplo no FNO e eu posso vir aqui e trocar editar aqui e clicar aqui remover e colocar e esse link vai continuar funcionando você não vai perder o seu trabalho tá? seguindo essa linha se você não utiliza essa estratégia a média e longo prazo vai ser como se você tá juntando uma poupança colocando dinheiro na poupança colocando dinheiro na poupança colocando dinheiro na poupança e um dia simplesmente mudas as regras e você perde toda aquela poupança e tem que iniciar novamente uma nova poupança é mais ou menos isso que acontece todo dia você promove links promove links coloca links no seu blog coloca links aqui coloca links no seu canal do youtube não tem como você depois voltar em cada vídeo seu é muito trabalho dependendo de quantos vídeos você tem 100, 200 você vai perder e as pessoas estão entrando no seu canal estão clicando nos seus links e podem estar perdendo vidas ou leads ou qualquer forma então quando você inicia já pelo correto não tem como dar erro e com o superlinks na versão grátis que eu vou deixar o link abaixo eu vou mostrar para você você consegue fazer isso o superlinks tem outras vantagens é um plugin feito para afiliados de um afiliado para outro afiliado tem tudo que você precisa então é um plugin importantíssimo eu diria que talvez é um dos plugins mais importantes que um afiliado iniciante precisa ter inicialmente então vamos lá partindo desse princípio eu vou te mostrar aqui a página bom e aqui nessa página vou estar abaixo na descrição vai ter aqui essa página e aqui você pode clicar nesse botão aqui para pegar a versão grátis vai abrir um formulário você coloca seu e-mail tem que ser um e-mail válido e você vai receber o superlinks lá na caixa de entrada do seu e-mail ou de promoções dá uma olhada lá e abaixa o superlinks instala no seu no seu blog é bem rápido é bem simples e daí você já vai ter a versão grátis no qual você pode utilizar o redirecionamento as categorias e se caso você já sabe tudo isso e você tem o pretlinks que é um plugin também de redirecionamento só que o superlinks é muito melhor você pode importar seus links do pretlinks de uma forma simples e fácil através do do próprio painel do superlinks então tem a opção aqui que é importar links você clica aqui e importa os seus links e você tem aí um plugin poderoso e que vai te ajudar muito a vender na internet além de tudo isso que eu falei do superlinks e do redirecionamento é muito importante você entender quanto mais links você promove com o seu domínio ou seja seu domínio vamos pegar um exemplo aqui meu domínio é negócio online do zero todos os links que eu redireciono dentro do meu blog ou que é outro lugar eu tento criar com esse domínio porque isso fortalece a marca negócio online do zero ou nodes que também é a nossa que é a abreviação nossa marca e está criando autoridade para o meu domínio então além de promover os meus produtos eu estou gerando autoridade para o meu blog estou criando links por aí para o meu blog e isso é muito importante é muito 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 importante a média e longo prazo então mais uma vez vou deixar o link abaixo da página aqui só clicar e baixar sua versão grátis se caso você quiser conhecer um pouco mais do superlinks é só clicar aqui na versão pro ele vai te levar para a página explicando tudo que o superlinks pode fazer pelo seu negócio tenho certeza que você vai adorar ok então era isso se você gostou desse vídeo se você gostou do superlinks por favor deixe um like aqui nesse vídeo e ajuda esse vídeo a ganhar mais alcance e deixe o seu comentário abaixo o que você acha do plugin superlinks se ele está ajudando você aí no seu negócio ok não se esquece de deixar o comentário ok um forte abraço e até o próximo vídeo até mais